Essa inovação, Toscano, tirar o ser humano dessa questão da arbitragem, você acha que tende a trazer mais justiça ao futebol? Justiça é uma palavra complicada no futebol, mas eu acho que pode mitigar muito o erro, isso é importante. E, acima de qualquer coisa, o que é mais legal, esse sim devia ser de cara o maior exemplo, principalmente o futebol brasileiro. A rapidez com que a coisa aconteceu, porque o VAR aqui no Brasil, que é uma necessidade, é inevitável e tem que ter, tem que ser utilizado mesmo, aqui ele se torna quase um outro jogo. Então, essa possibilidade, essa experiência, essa utilização da tecnologia em prol do bom andamento do jogo é o grande objetivo. Então, essa rapidez, essa celeridade e ficando explícito, porque me corrija se eu estiver errado, essa mesma imagem foi postada no estádio. Então, quem está vendo lá, está entendendo coisa de maneira rápida. Eu acho que esse é o grande feito e isso tem que ser levado em consideração em todos os países. É, chamou atenção até que na transmissão, né, os especialistas não tinham visto o impedimento pelo lance, analisando o lance em vários pontos e a hora que entrou a imagem, foi muito clara, né, uma perna que estava um pouco à frente. Como é que você vê essas marcações, Alexandre? A gente tem que permanecer com essa forma, cada vez aprimorando mais para achar os erros? É, então, eu acho assim, a gente não pode ter uma regra no futebol que acaba buscando o anti-gol. Eu acho que a gente tem um marco acontecendo no futebol hoje, que é a entrada do VAR, que traz uma possibilidade de você ter o acerto garantido, né, ou pelo menos o erro muito reduzido. E a partir do momento que a gente tem uma ferramenta que dá tanta exatidão, a gente pode começar a pensar um pouquinho mais o texto aí da regra, na minha opinião. Né, alguns impedimentos, como o de hoje, inclusive, eu não sou a favor que eles sejam marcados porque eles não geram uma vantagem explícita para o atacante. É claro que a gente precisa tomar muito cuidado para não deixar a regra subjetiva demais, porque senão fica complicado e começa a entrar muita interpretação do lance e aí abre margem para discussões que a gente vê aí, principalmente nos lances de mão na bola, bola na mão. Mas acho que vale começar uma discussão sobre isso, porque, assim, antes a gente tinha o árbitro auxiliar, né, tendo que marcar em uma fração de segundos, em uma fração de segundos se o atacante estava ou não na frente, então tem uma margem de erro que já é natural do olho humano ali. E agora, com a ferramenta, a gente tem tudo muito preciso. Então, a gente consegue estabelecer um novo critério, de repente, para que a marcação do impedimento não fique tão assim, sabe, como foi nesse lance. Era uma pontinha do pé do atacante ali, que estava um pouco na frente, e aí, de repente, a gente perde um gol, né, que no futebol, às vezes, é tão difícil de sair. O time, às vezes, trabalha tanto para fazer um gol numa partida, a gente tem várias partidas que terminam 0x0. A gente não pode ter uma equipe de arbitragem trabalhando na busca pela anulação. Parece que a gente começa, com o VAR, a buscar a anulação do gol. Achar um centímetro aqui, outro ali, que pode impedir a jogada, e aí anula um gol, né. E uma das coisas mais legais no futebol, inclusive, é você ter a possibilidade do time mais fraco vencer o mais forte, por exemplo. Então, você imagina em jogos que o time mais fraco consegue marcar um gol, e por causa de uma pontinha de pé ali, o gol é anulado, e uma chance de vencer a partida vai toda embora ali. Então, eu acho que a gente tem que pensar no pró-gol, a gente tem que pensar em ter mais gols no futebol, e se a gente puder usar o VAR para isso, eu acho que é melhor. Fica mais interessante para quem assiste, premia melhor também o trabalho dos times em campo, eu acho que é muito mais interessante. O futebol com discussão, Paulão, foi ou não foi? Aquela resenha depois, ele era melhor? Eu não digo melhor, porque a gente tem que sempre buscar o justo, o que é certo. Mas hoje, eu estava até almoçando com os amigos, o Claudio e a Marinês, e o Claudio falou que foi uma questão humanitária, porque aquele goleiro, depois daquela falha ridícula que cometeu, provavelmente ele não poderia continuar morando no Catar. Aí foi salvo, pelo gongo, foi salvo pelo VAR, porque, meu Deus, viu? Que falha aquele goleiro. Saiu catando borboleta, né? Bom, vamos dar uma passada aí. Eu gostei demais, agora achei um parceiro, porque eu sou radical, acho que tem que acabar com o impedimento. O Alexandre está um pouco mais comediado. Eu acho que não existe mais impedimento no futebol, esse futebol que a gente conhece, a velocidade, Ah, mas aí vai ficar 11 a 11. Ô, gente, que é coisa melhor, dane-se os narradores, eu não narro, eu só comento, faço reportagem, narrador, eu não se dane, com todo respeito a todos vocês. Aí, cara, mas é isso, o esporte que é praticado hoje, esse tipo de lance, ele, esse concordo plenamente com ele, tem que ser banido, só que aí, pra mim, tem que ter impedimento, não. Então, vamos lá.